Olá galerinha, hoje nós vamos fazer um passeio pela floresta para descobrir o som de alguns animais. E olha só nosso primeiro animal. Bela, você sabe que animal é esse? Sim, eu sei, é o macaco. Que som ele faz? Olha, nosso segundo animal. E esse, Bela, você conhece? Sim, é o leão. Isso mesmo. Vamos descobrir qual é o som que o leão faz? Que bonitinha. Essa é a girafa. E que som esse animal faz? Vamos descobrir? Uau, esse é bem bonitão. Esse é o elefante. Quero ver qual é o som que ele vai fazer. Gorilas, qual o som que eles fazem? Olha, uma caverna. Qual o som que vai sair daí? Um urso. Que bonito. Oh, isso é muito fofinho. Eu quero levar pra casa. Qual, Bela? Eu não estou vendo nenhum animal aqui. Ali, mamãe. Em cima do tronco. Do lado esquerdo. Ah, sim. Agora eu vi. Mas, peraí. Joaninha não é um animal. É um inseto. Ah, entendi. Então, galerinha. Vocês gostaram desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Que em breve nós teremos mais som dos animais. E aí E aí